Oiê! Seja bem-vindo ao Diário de Tricoteira, o meu novo quadro aqui do canal. E aí, curtiram a vinheta? Fui eu mesma quem editou. A ideia deste quadro aqui no canal é mostrar um pouquinho do dia-a-dia de tricoteira aqui no ateliê. Desde o processo de criação até um pouco do dia-a-dia, de como eu escolho os fios, as agulhas, como faz a amostra, né? Qual que é esse processo de criação mesmo das peças e também dos bastidores de tudo que acontece por aqui. A ideia surgiu com o compartilhamento do processo de tecer a blusa da Tete, a Fimbus, nos shorts. E eu vi que muita gente gostou e estava acompanhando esse processo, né? Então eu pensei, por que não trazer isso do meu dia-a-dia pra vocês? A criação das minhas peças, né? Como que é isso? E também porque eu gosto muito desse conteúdo aqui no YouTube. Então eu gosto de ver as pessoas criando as coisas, como é que é o dia-a-dia delas, como que elas fazem quando estão viajando, quando estão fazendo almoço, né? Todo esse processo é aqui dentro do canal, dentro da vida das pessoas. Então eu resolvi trazer isso também aqui dentro da Flor de Iris, dentro do canal. Então eu quero trazer neste quadro um pouquinho do meu processo de criação. E pra você não ficar perdida, eu já tô com uma peça em processo de criação, que é a blusa Carmel. Eu já tinha feito algumas coisas nela, já tinha feito alguma estrutura dela. Então eu já tô em processo de tecer essa peça. Então não se preocupe se aparecer ela muito adiantada durante esse processo, porque eu já tinha começado. E no meio desse processo de criação, de tecer, eu pensei, por que não compartilhar isso com as pessoas? Então vocês vão ver que algumas coisas estão meio fora de ordem, vamos dizer assim. Mas faz parte desse processo, eu quis voltar e trazer isso pra vocês, pra poder mostrar. Então como eu falei anteriormente, eu gosto muito desses materiais tipo vlog, onde as pessoas compartilham a sua vida, compartilham os seus conhecimentos, e compartilham o dia a dia, os perrengues, as dificuldades, o processo. Ah, por exemplo, o cara que construiu um motorhome, a pessoa que faz o próprio móvel. Então eu curto muito esse tipo de conteúdo, por isso eu resolvi trazer isso pro canal. Eu gosto muito desse conteúdo tipo vlog, porque a gente acaba entrando na vida das pessoas, conhecendo um pouquinho do dia a dia delas, o que elas gostam de fazer, como que elas fazem as coisas, isso é super legal também. O que elas gostam de construir, como é que elas chegaram naquilo, né? E a gente conhece as histórias das pessoas. Então eu, você sabe, né? Eu sou jornalista, eu como jornalista gosto de saber a história das pessoas, e eu acho que muita gente se envolve com isso, e eu acho que vocês vão gostar também de curtir um pouquinho do meu dia a dia. Então eu quero mostrar um pouquinho como são os bastidores do ateliê, como que as coisas acontecem aqui na criação, dos perrengues que acontecem, né? De como é a minha vida de tricoteira aqui no ateliê. Considerando isso, vocês vão ver até os perrengues que acontecem aqui, que muitas vezes a gente não mostra lá no dia a dia do Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar ele marcadinho aqui pra você me seguir, tá? E como que vai funcionar? Eu vou postar os vídeos semanalmente, então tenham paciência um pouquinho, porque eu tô querendo fazer todo o processo, desde a gravação, da edição, né? Pra ficar bem esse formatinho vlog. E toda semana eu vou postar um vídeo do que acontece. Tem semana que vai ter bastante conteúdo, Tem semana que vai ser um vídeo mais curto, porque vai depender do que acontecer aqui, de como as coisas andarem. Então eu vou mostrar como que eu escolho os meus fios, por que a escolha de tal fio, por que a escolha de tal projeto, por que a agulha... Então eu vou mostrar um pouquinho disso tudo. Como eu falei, nessa blusa que tá em andamento, que é a Carmel, eu já tinha escolhido um pouco desse processo, então eu vou mostrar pouco menos detalhes, mas vocês vão ver um pouquinho também disso nessa blusa. Como eu disse, eu vou começar o vlog pela blusa Carmel. Ela já tá sendo idealizada por mim há algum tempo, então vocês vão ver os bastidores desse comecinho dela aqui, a partir dos próximos episódios. O nome da Carmel foi sugerido por uma amiga muito querida, e eu gostei muito, eu acho que tem a ver com a cor do fio. Depois, dei um Google aí, Carmel, pra vocês verem. Eu acho que tem a ver com a cor do fio, que vocês vão ver já na sequência, e acho que vai ter tudo a ver com esse modelinho da blusa e tal, então acho que vai ficar bem bacana. Então, vamos começar a conhecer a blusa Carmel, que é uma blusa em top-down. Ela tem uma blusa com carinha de verão, ou vai ficar ainda, porque eu estou tecendo ela, e a partir de agora eu vou começar a mostrar pra vocês o fio, a escolha, algumas anotações. Vamos lá? Pra fazer esse projeto, eu escolhi o fio Sussurro, que é da Malabrigo, nessa cor aqui, chama... Crisocola? Crisocola, eu acho que é isso. Então, é o fio Sussurro, ele é um fio esporte, tá? Que tem seda, merino e linho. Então, essa é a composição do fio. E... Ai, ele é lindo, a cor dele é maravilhosa. Tô bem empolgada pra ver o resultado da peça pronta, né? A gente tá começando agora, mas tô bem empolgada. E eu já fiz também a minha amostra. Fiz uma amostra plana, ela não é uma amostra circular, porque parte dessa peça é plana, e é uma parte que a medida é bem importante. Então, eu trabalhei nessa parte plana. E eu gostei muito da textura do fio, do efeito, tá? Ele fica um abertinho, bem de leve, e ele é leve, tem uma leveza bem no fio. Então, agora eu vou anotar os dados dessa amostra no meu planner. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Eu já tinha anotado tudo no planner, mas eu esqueci de deixar a amostra aqui junto. Então, já vou colocar ela. Tenho colocado a amostra das minhas peças juntas aqui com o planner. Pra que se eu precisar vir recorrer e pesquisar a amostra, eu tenho ela aqui presa no planner. Se você tiver, se você usa o planner da WeCraft e você tiver aqueles, aquelas argolinhas, fica melhor, tá? Como eu não tenho, eu vou pôr direto na trama do tricô aqui. Lembrando que essa amostra, ela já foi lavada e blocada, tá? É bem importante lavar e blocar a amostra antes de trabalhar com ela. Então, tá pronto, ó. Fica bonitinho aqui e eu já sei qual que é qual. E o meu planner vai ficar grossinho também, né? Porque já tem outra amostra aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado um pouquinho desse processo de criação. Eu tô gostando muito de gravar esses vídeos pra vocês. Tá sendo muito gostoso, tá sendo uma forma de interação minha com vocês aí do outro lado. Então, espero que vocês tenham gostado também. Semana que vem eu volto com outros episódios, ainda sobre a blusa Carmel. Vai ter mais coisas pra mostrar pra vocês. Então, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder os próximos episódios. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse conteúdo. E compartilha com todo mundo. Ah, e comenta aí, o que você achou desse comecinho da blusa Carmel? Você gostou do fio? Me conta se você já conhece esse fio, se você já usou ele, o que você acha dele também, tá bom? Muito obrigada por ter assistido aqui. Tô muito feliz com o meu primeiro episódio de vlog gravado, editado tudo por mim. Então, tô bem feliz, bem animada. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!